Mais estilo, oferecimento Anitta Express, o jeito de comprar que é o seu número. Nós vamos assistir mais uma matéria de moda, mas dessa vez da Doce Delírio. Vamos ver? Bom, nós vimos quatro matérias da Maison, Sidney Volpe, mas não podemos esquecer da Doce Delírio, porque ela é imbatível em terninhos, uniformes e também no tamanho plus size. Vamos saber o que é isso? Sidney, e a Doce Delírio? A Doce Delírio, a gente trabalha com roupas de festa para formandas, para mães, para as avós. É o plus size, que é muito interessante, muito moderno. Que é de 44 a 60. É o trabalho de 44 a 60. E trabalhamos com esporte, o esporte mais chique, para quem quer um terninho mais chique, com um conjunto de saia, que é mais difícil, porque a modinha, ela é muito fácil de encontrar. Ah, sim, em vários lugares. É, a roupa clássica, para uma advogada, para uma médica, a gente... Bancária, né? As pessoas que são muito terninhos, são lindos os terninhos. É difícil para você achar, porque a modinha é muito mais fácil para comprar, é muito mais gostoso, porque é modinha, porque é o corpinho e tal. Eu mesmo me lembro que uma vez eu cheguei procurando uma roupa 44, e falei, ah, não vendemos roupa para gorda. Eu fiquei tão revoltada. Aí eu tinha um estilista, que ele fazia jeans, e eu falei, por que você não faz calça 44? Ele falou, amor, eu te amo. Você já viu algum estilista ficar famoso fazendo roupa para gorda? Não agressa. Gente, não, é o plus size. Ficam lindas as mulheres, ficam lindas. Dessa história, não tem gordinhas, fofinhas, maravilhosas, elegantes. Se você quer ficar elegante, está acima do peso, ó, doce delírio. Cid, eu adorei você ter vindo trazer todas as suas novidades. E olha, doce delírio, quer dizer, vai que a gente atende as empresas. Eu fiz um estudo de cores. Se você quer passar seriedade, se vai atender, passar alegria, se for com a criança, eu fiz um estudo de cores. Então está completo, né? Inclusive, eu tenho muita clientela de empresa em São Paulo. Olha aí, gente, perca tempo não, hein? Bom, agora a gente vai para o intervalo, mas não sai daí não, eu já volto. E aí, gostou dessa matéria? Quer rever outras? Perder uma parte do programa? Quer ver programas passados? Então acesse nosso site www.maisestilo.net E aí E aí E aí